Emílio Padron, vencedor da quarta etapa da categoria Shifter Kart Senior. Emílio, você vem da segunda vitória consecutiva, como foi a prova hoje? A prova correu tudo bem, na tomada fiz super bem, larguei lá na frente, desconcorrei também lá atrás, deu pra mudar bem com a molecada aí, deu tudo certo e ganhei uma mais uma aí. É complicado competir contra pilotos mais jovens? Como que ficam as disputas na pista? Bem assim rápido, ainda mais que você é de outra categoria e o pessoal começa a bater forte. É uma disputa boa, mas foi tudo bem, então tava bem rápido, tava tentando passar o rapaz na frente lá, mas foi melhor garantir o primeiro lugar do que bater e ficar fora da etapa aí e perder os pontos importantes. E o traçado invertido? É pior, melhor? O que você achou? Esse traçado pra mim sempre me dei bem, sempre que ganhei. ano passado foi na chuva, ganhei também, foi super bom. Esse traçado tem boas recordações. Emílio Padrão, vencedor da Shifter Senior. Obrigado! Valeu!